Então vamos iniciar o projeto aqui de uma caixinha condomínio para as mirins, pegar um lápis aqui, uma folhinha em branco, então aqui está pronto, como é que vai ficar? É uma madeira embaixo, uma no meio e uma de tampa. Essa do meio é uma madeira bem grossa, então eu vou fazer com a serra-copo três círculos, essa vai ser a parte do ninho onde as abezas vão ficar, um furinho de entrada aqui, então vão ser oito ninhos em forma de V na entrada e oito ninhos aqui dentro. Vão ter suportes também, os acabamentos aqui nas laterais e na tampinha. Então essa é a ideia inicial, tudo começa de uma ideia meio maluca assim, sem noção. Daí essa é a madeira que eu vou utilizar, eu tenho uma tábua aqui de cinamoma, ela é bem grossa, então deve ter uns quatro ou cinco centímetros. Essa aqui vai ser a parte do meio, depois o centro dela vai ser a parte do fundo e a parte um pouco mais fina lá embaixo, mas que também tem uns três, quatro centímetros, vai ser a parte da tampa. Ela é uma caixa bem diferente e eu vou fazer porque eu gosto, é fácil de capturar essas mirinzinhas aí, para elas vai ficar bem confortável, vai ficar bem grosso e eu vou fazer uma caixa estilo meio rústica com um acabamento legal, vamos ver se vai dar certo. Eu já marquei aqui então, peguei a trena, primeiro corte vou fazer aqui, segundo aqui, terceiro aqui em cima, cinquenta centímetros de comprimento vai ter essa caixinha. Então depois de ter o projeto, vou precisar então também de uma extensão, essa aqui, óscara, que é importante quando você vai trabalhar com qualquer coisa, evitar contaminar os pulmões, pode ser até cancerígeno, esse pó de serra aí, um óculos, sempre é importante como EPI, protetor auricular também para a gente não ficar surdo, eu vou utilizar essa serra tico-tico aqui, tem funcionado legal e minha caixinha de ferramenta próxima aqui para ver o que vai precisar. Como tudo na vida que for bem feito, tem que ter planejamento, então aqui já são as linhas, onde cada ninho vai ficar, coisa que vai ter entrada para cada ninho e aqui é para eu fazer os buracos com essa serra-copa aqui, ela vai fazer aqui vários buracos, aqui vai ser uma casinha para as minhas, aqui vai ser outra e assim vai. Por enquanto olha e parece só um montado de coisas, mas veremos no final. Olha, já está feita a marcação ali ó, vamos tentar realizar os cortes no local marcado. Como a madeira é muito espessa não está atravessando, então vou ter que ver um jeito de tirar isso aqui agora, para furar mais um pouco para baixo, vou ver o que eu vou inventar aqui, vou sendo mais fácil do que eu pensava, só enfio uma chave de fenda aqui ó, para lá e para cá, e sai o rolinho inteiro. Até não sei se eu não vou usar em algum lugar isso aqui, de repente eu faço até a portinha de entrada delas, porque ficou bem bonito ó, bem feitinho. então acho que vai dar certo, daí vai ficar o buraquinho aqui ó, e eu vou deixar de propósito porque eu gosto desse formato assim ó, vai ficar a passagem comunicada pelo meio aqui ó, e elas vão poder escolher aonde fazer. Isso aqui claro, não é para abelha grande né, eu estou fazendo para plebeia e gríceps, que são aquelas pequenininhas, então vai ter espaço suficiente para botarem o mel, o pólen, a própolis, as crias, bastante abelha, deixei 3 cm de parede aqui, 3 aqui, 3 aqui e 3 aqui, como isso aqui tem aproximadamente dois, também vai ter um espacinho mais ou menos de meio centímetro entre elas, para não se comunicarem né, então vai ficar bem isolada cada ninho, parece que vai funcionar, vamos ver. Então por enquanto ficou assim ó, agora vou fazer a segunda leva de furos para atravessar a madeira. Consegui fazer ó, tá lá meu dedo, então esse é o primeiro buraco, o legal disso aqui é que ele tem um esqueminha aqui para botar também a chave e tirar a madeira que ficou aqui dentro, então vai ficar legal. Então está tomando forma, o primeiro eu transpassei tudo, mas eu comecei a ver que com essa profundidade já dá uma ótima casinha para elas e dá menos trabalho também né, porque é muito cansativo fazer isso. Então provavelmente eu vou deixar assim só com um nível, então vai ficar ainda mais grossa, não precisava nem ter botado fundo, podia usar essa aqui de fundo mesmo, mas eu vou botar, vai ficar mais bonito. pronto, consegui fazer quatro, já deu toda aquela pilha lá de bolinha e vou dar uma descansada agora aí que eu estou cansadão. Dando continuidade né, já é noite seguinte, ontem como eu fiquei até umas 8 horas e eu estava fazendo lá fora de casa e a minha esposa muito preocupada que estava fazendo muito barulho com a furadeira, as ferramentas e que ia incomodar os vizinhos. Então a gente fez uma mudança aqui, desocupamos um quartinho, ela me deu o quarto para eu trabalhar aqui dentro, fazer minhas bagunças. Então muito obrigado, depois de muita luta eu consegui. Daí quero só ouvir a poeira que vai fazer aqui, mas em todos os casos, vou dar continuidade então agora nesse quartinho fechado aqui, pelo menos tem umas janelas aqui bem vedadas, uma porta, então eu acredito que não vai fazer muito barulho para incomodar as vizinhas. Está ficando bem legal aqui a caixinha. Hoje também trouxe mais umas ferramentas que eu tinha em outro local, então aqui vou ter minha esmerilhadeira que vai ser bem útil e trouxe algumas madeiras ali que estavam lá guardadas também. Ele alimenta então a caixinha, já fiz todos os furos, já desbastei eles, passei uma espécie de lixo aqui para ficar bem lisinho para as abelhas. Também já fiz os buracos de entrada, então ficou em forma de ver. eles são direcionados para cima para evitar que possa entrar água por algum motivo aqui. Tem mais ou menos 4, 5 milímetros de espessura, suficiente para passar apenas as abelhas, as abelhas pequenas, as mirins, porque senão podem entrar predadores, então quanto menor, se elas passarem, tem que lembrar sempre que tem que passar a princesa também, mas desse tamanho com certeza passa. lado, agora já estou colocando os parafusos, eu fiz um em cada canto aqui né, para acoplar com a base, um em cada canto aqui, um no centro e provavelmente vou fazer, vou ver se eu faço mais alguns, porque não pode ficar espaço aqui embaixo, então vou ter que vedar bem para ficar bonito. E depois vai ser lixado a caixa e dar continuidade, realmente fez bastante sujeira aqui no quartinho, mas eu vou me virando, depois é só limpar. vamos lá. Acabei de lixar agora com a esmerilhadeira, está bem lisinha as laterais, em cima também, bem bonito, o problema foi a poeira, agora acho que eu passei dos limites, virou um caos agora, quero ver limpar isso aqui. Mas vamos seguir. Então a caixa já foi lixada, coloquei aqui para poder abrir a caixa, umas dobradiças, aqui vão estar os nomes, aliás aqui vão estar os enxames. Ainda vou colocar um acetato aqui, vou passar um óleo de, não lembro agora, mas um óleo para deixar bonito aqui, envernizado, e vou dar um acabamento nela também com algumas partes de metal. A caixa ficou pronta, já passei óleo de copaíba, acho que é, agora já guardei de novo, mas alguma hora eu mostro. E acho que passei dos limites também com a sujeira, não tenho nem noção de como é que eu vou limpar tudo isso aqui, mas eu fiz, ainda vou fazer uns acabamentos com os outros detalhes, mas não vai ser hoje, porque agora preciso tentar arrumar isso aqui, porque ficou muito sujo. Mas olha, dá um efeito um pouco brilhoso, né? Vou abrir, aqui vai ter o acetato, e vão ter oito enxames de abelhas, provavelmente plebeia droriana, plebeia negríceps aqui dentro. Ficou de acordo com a ideia que eu tinha, né? E uma caixinha estilo rústica, porém com alguns acabamentos para ficar um pouquinho mais bonito. É o condomínio horizontal das abelhas mirins. Então aqui está a caixinha pronta. Já ficou o acetato. Eu botei isso aqui só para firmar, porque a folha está dobrada e virada, daí ele desenrola, né? Mas tirando e baixando a tampa ele fica certinho. Então assim nós vamos poder ver bem as abelhas trabalhando aqui dentro. Eu botei já um pouquinho de cera em cada ninho, e um pouquinho de atrativo para deixar já o aroma aí dentro. Daí eu vou fechar aqui para a gente ver como é que ficou. Então agora já fechada. Esse ficou o aspecto da caixinha. Os furinhos ali, né? Para as abelhas entrarem. É isso aí.